Item 10. Processo 48.500.000.155.2018-79. Trata-se de medida cautelar interposta pela Linha de Taubaté Transmissão de Energia, a LTTE, em faixa de decisão do Operador Nacional do Sistema Elétrico, com vistas à não aplicação de desconto da parcela variável por atraso, a PVA, referente à entrada em operação comercial das instalações previstas no contrato de concessão 20 de 2011. O relator diretor André Pepitano da Nóbrega para o item a partir de sustentação oral. A resolução 729-2016 trata da qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações, incluindo a regulamentação da parcela variável, que é a PVA, por atraso na entrada em operação, a ser deduzida do pagamento a transmissor. Em 29 de dezembro de 2017, a Linha de Taubaté Transmissora protocolou eletronicamente a carta sem número, requerendo, com pedido de medida cautelar, que a NEL suspendesse o desconto da PVA cobrado pelo ONS, decorrente do atraso na construção do empreendimento objeto do contrato de concessão nº 20 de 2011. Em 8 de janeiro de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio público a essa relatoria e a SCT elaborou a nota técnica 192 de 2018, com análise do pedido da concessionária, em face de decisão do Operador Nacional do Sistema, ONS. Procuradoria Federal Junta ANEL, por meio do parecer 203, de 8 de maio, analisou juridicamente o processo, aprovando pelo despacho 263, de 16 de maio, é o relatório. Convido para fazer uso da palavra o senhor Tiago Lobão Conceza, que representa, nesse momento, a Linha de Taubaté Transmissora de Energia S.A. Bom dia, inicialmente, eu estou no diretor relatório de muitos demais diretores, e a minha primeira apresentação oral, depois a voto, eu dei novos diretores, desejados, desejados, boa sorte, competência, conhecimento do setor, que sobra, então, eu tenho a somar e elevar ainda mais a competência da saúde. Bom, senhores, inicialmente eu tinha feito... Obrigado. Opa, desculpa, não sei se conseguiram já ouvir todas as saudações, não vou voltar. Está registrado. Está registrado. Inicialmente, eu tinha feito uma apresentação englobando o mérito também da questão, mas, em última reunião com a relatoria, ficou acordado que seria trazido, nesse momento, a parte da cautelar, então, eu tornei um pouco mais sucinta a parte do mérito, mas ainda mantive alguma coisa, doutor André, para que tenhamos relação com o Fumos Boniúris e o Perículo Imora. Então, inicialmente, um pouquinho do mérito, a LTTE, ela foi pensada como uma solução estrutural para escoamento da energia proveniente das usinas do Rio Madeira, visando aumentar a confiabilidade e segurança e sendo uma segunda fonte de suprimento. No entanto, para que seja verificada e caracterizar essa confiabilidade sistêmica, era necessário que o preendimento de transmissão que interliga a subestação Taubaté às usinas do Rio Madeira, que é a LT de 500k de Araraquara-Tabaté, já estivesse devidamente concluída. E aqui eu faço uma ressalva de que não estava. Por que eu faço essa ressalva? É um ponto importante de mérito e também para a fumaça do bom direito, que vamos tratar um pouco mais à frente. Bom, nessa imagem, embora como advogado é mais difícil de ler, mas ilustra, e me garantindo que ilustra, a impossibilidade de conexão das linhas da LTTE à usina do Rio Madeira. Bom, e com isso, e com essa ilustração, trazemos aqui que o atraso no nosso entender de entrada e operação da LTTE não trouxe qualquer prejuízo, tanto ao SIM quanto aos consumidores, haja vista essa falta de conexão. E, além disso, a gente ainda faz uma ressalva. Caso a LTTE houvesse entrado com a linha, com o seu empreendimento, na data correta de entrada e operação, ou seja, na data contratual, ainda haveria, entre aspas, um prejuízo aos consumidores finais, pois haveria o pagamento de RAP, sem que houvesse ali um ganho sistêmico. Bom, aqui, já também terminando o mérito, mas pegando aqui ainda a fumaça do bom direito, já existe, nesta casa, uma jurisprudência, no sentido de afastar a aplicação da penalidade, da PVA, desculpa, em virtude da ausência de prejuízos ao sistema. É o despacho de 1784 de 2016, portanto, é uma jurisprudência relativamente recente. Destaquei aqui alguns pontos, é um despacho bem robusto, que faz toda a análise, e esquecei alguns pontos aqui para trazer uma similaridade com o caso em debate. E aí eu vou pedir Vênia para ler alguns destes pontos. Entre aspas, está essa discussão conceitual absolutamente pertinente, considerando que a aplicação da PVA importa em um desconto de até 12,5% da RAP anual, com forte impacto de cobrança no caixa da empresa, exatamente no momento financeiro mais crítico da sua operação. Um segundo ponto, de volta à análise do caso concreto, é preciso pontuar que o objetivo da linha, naquele caso, era o de ligar, interligar parte dos estados do Amazonas, do Amapá e do Pará ao sistema interligado nacional. Para tanto, não basta que a linha fique pronta. É necessário que as conexões de rede de distribuição à rede básica também estivessem prontas. Notem, senhores, os dois primeiros pontos têm total similaridade com o caso concreto. E, por último, concluiu-se que não há como atribuir àquelas empresas daquela época qualquer restrição de suprimento aos sistemas Manaus e Amapá, que, porventura, não tenham ocorrido até a conclusão dos trabalhos. Estando assim, descaracterizar a responsabilidade maior, entendo que deva ser afastada a cobrança de PVA por atraso na entrada da operação dos empreendimentos em tela, uma vez que não observa o prejuízo ao sistema e aos consumidores, mas, uma vez, similaridade total com o caso concreto. E, aqui, faço um paralelo que fiz até na Procuradoria. E é um paralelo com o ilustre voto da ministra Rosa Weber, no caso do ex-presidente Lula, que, declaradamente, ela era a favor da prisão, da não prisão em segunda instância, mas manteve a prisão em segunda instância, sob um argumento que, ali, em resumo, ela ressaltou que os tribunais, e aqui também tem esse tribunal administrativo, no caso Anel, deve uniformizar, manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente. O que eu quero trazer com isso? Quero mostrar que já existe uma jurisprudência na Anel, é uma jurisprudência recente, e é um despacho que foi exaustivo, foi bem robusto. Então, trouxe aqui, roubei um pouco do voto da ministra, num caso totalmente diferente, mas para trazer o conceito. E aqui, já entrando no pedido de cautelar, o doutor André já comentou que pediu à procuradoria que fizesse esse parecer, e aqui faço meus parabéns ao trabalho que a procuradoria vem exercendo, não nesse caso só, mas em diversos outros casos, que tem enfrentado diversos temas bem críticos em termos de regulação, e isso só engrandece a discussão e a evolução da regulação em si. Bom, nesse parecer da procuradoria, número 213, destaco ali dois pequenos pontos, é um parecer bem robusto, inclusive traz um voto de divergência que o doutor Tiago fez à época. E, nesse parecer, eu peço o Vênia mais uma vez para ler, ele diz que garantido o contraditório não se aplica apenas a processos punitivos, mas em todas as situações nas quais determinado ato administrativo possa acarretar prejuízos e efeitos na esfera dos direitos administrados. Por que esse ponto do parecer? Num mérito, a gente discute sobre, a gente traz aquele velho ponto, se PV é ou não penalidade, e nesse ponto, a procuradoria afasta o conceito de penalidade da PV, mas entende que, ainda que não seja penalidade, ela deve observar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, a procuradoria entendeu que deveria ter ocorrido a abertura de prazo para a concessionária apresentar manifestação prévia à decisão do ONS em promover o desconto de PVA, e concluiu de que estariam presentes, naquele momento, os requisitos autorizativos para a concessão da medida cautelar a fim de suspender a cobrança da PVA até a decisão de mérito. E essa decisão de mérito, ela opinou que é essencial que a área técnica responsável analise um a um dos pontos apresentados pela requerente como excludente. E aqui, concluindo, trago uma frase aqui do Rui Barbosa, batida, mas que se encaixa como uma luva para o momento de hoje. Essa frase diz o seguinte, a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifestada. Aquele velho ditado de que justiça tarda, mas não falha, em determinados pontos falha sim e é prejudicial bastante. Então, por fim, os pedidos são o seguinte, a imediata suspensão da aplicação da PVA, e como já houve a contabilização e a cobrança da PVA de cinco parcelas até o momento, que sejam recontabilizados esses valores já descontados. Essa recontabilização é justamente para atender a justiça manifestada pelo Rui Barbosa. Muito obrigado a todos. Obrigado. Procuradoria. O que foi relatado já trata-se de um pedido de medida cautelar com vista da não aplicação do desconto da PVA. E a possibilidade de concessão de medidas cautelares para a administração encontra respaldo no artigo 45 da Lei de Processo Administrativo e de forma subsidiária no Código de Processo Civil, podendo ser concedida diante de dois requisitos, o perigo da demora e a probabilidade do direito. E aqui no caso dos autos, fazendo um juízo eminentemente superficial e provisório, o que é próprio do exame cautelar, a procuradora entende que estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Isso porque a requerente invoca um precedente da diretoria que afasta o desconto da PVA quando comprovado que o atraso na entrada em operação comercial do empreendimento não causa qualquer prejuízo ao sistema. E também alega fatos que poderiam, em tese, configurar excludentes de responsabilidade. Então, aqui, em razão de tais alegações que, em tese, podem afastar o desconto da PVA, a procuradora entende ser essencial que a área técnica responsável analise um a um os fatos apresentados pela requerente, inclusive em observância dos princípios do contraditório em um plenifero. E quanto ao perigo da demora, ele também está presente, uma vez que a concessionária sofrerá os descontos na RAP e que podem gerar danos financeiros e comprometer a rentabilidade do empreendimento. Então, portanto, a Procuradoria reitera o parecer 203 de 2018, opinando pela concessão da cautelar, até que a área técnica responsável decida sobre o mérito do requerimento. Vamos passar a leitura da fundamentação, mas antes quero parabenizar o representante da parte. Acho que, num dia de inspiração, ilustra a sua sustentação, empregando diversas citações. Bom, a linha de Taubaté é concessionária de serviço público de transmissão, contrato de concessão número 20-2011, responsável pela construção e pela operação da linha de transmissão Taubaté-Novo Iguaçu 500KV, da subestação Nova Iguaçu 500-345KV e 500-138KV, de três seccionamentos de linha de transmissão de Furnas e pela ampliação da subestação Taubaté. A concessionária requereu, na carta sem número, que foi protocolada em 29 de dezembro, medida cautelar para que não fosse descontada a PVA, referente à entrada em operação comercial das instalações sob sua responsabilidade, em decorrência do não cumprimento do prazo contratual. A transmissora alegou que, para a concessão da medida cautelar pela ANEL, estavam presentes requisitos do perigo de demora e fumaça do bom direito. Quanto à fumaça do bom direito, a LTTE citou o caso considerado análogo, em que a ANEL decidira suspender e cancelar os descontos da PVA por atrasos em empreendimento que não causaram qualquer prejuízo ao sistema elétrico e aos consumidores. A transmissora afirmou que a demora nas obras sob sua responsabilidade tampouco acarra teria dano. E, para o requisito do perigo de demora, a transmissora sustentou que a não concessão da medida cautelar terminará por causar extensos e injustificáveis prejuízos à LTTE. Haja vista que, conforme rotina estabelecida nos procedimentos de rede do ANS, os descontos deverão ocorrer em 18 parcelas, a partir do mês de dezembro de 2017, sendo flagrante, assim, que a hora manifestante encontra-se a iminência de ser vitimada com um extenso prejuízo que não merece prosperar antes de apuradas as causas do atraso na implantação e finalização do empreendimento. Esse é o argumento da empresa. Então, a Procuradoria Federal, junto ao ANEL, no parecer 203 de 2018, opinou pela concessão da cautelar, pois entendeu que estão presentes os requisitos da concessão de medida cautelar a fim de suspender a cobrança da PVA até a decisão de mérito. Ressalta-se que a existência de precedente de cancelamento da PVA pela ANEL em situação alegada como análoga à da requerente é elemento que merece ser examinado. A nota técnica 192-2018, elaborada pela SCT, não analisou o assunto sob esse ângulo e, nesse sentido, não dissipou a fumaça do bom direito. A gente pediu, a intenção da Relatoria era trazer hoje para uma análise de mérito, entretanto, consultamos a área técnica, consultamos a Procuradoria, entretanto, ainda precisa-se de instrução adicional para a gente chegar ao mérito. Então, a Procuradoria examinou também a alegação da concessionária de que não foram observados os princípios do contraditório da ampla defesa na aplicação de desconto pelo INS. Então, fundado na análise dos processos deliberados pela ANEL, o órgão relatou que, majoritariamente, a diretoria da agência entendia não ser necessário respeitar os princípios do contraditório da ampla defesa em processos que abordavam o desconto da PVA. A Procuradoria citou, como exemplo, o processo 48.500-1731, do qual o diretor relatou ao proferir seu voto, destacara que o desconto da PVA não detinha a natureza de penalidade, motivo pelo qual não era necessário observância ou contraditório para sua aplicação. A Procuradoria, não obstante, ressaltou que o parágrafo 2º do artigo 7º da resolução normativa 729-2016 possibilita a recontabilização da PVA pela ANEL desde que, no pedido da concessionária, seja demonstrada a existência de fatos que afastem a sua responsabilidade pelo atraso. Então, nesse contexto, senhores diretores, o parecer conclui pela necessidade de se analisar os fatos apontados como excludentes de responsabilidade pela requerente sob o risco de prejudicar a decisão do mérito no requerimento administrativo. Então, por se tratar de assunto que demanda investigação e julgamento técnico, entende-se que o mérito do requerimento deve ser analisado pela SCT, Unidade Organizacional da ANEL, responsável pelo acompanhamento dos contratos de concessão de transmissão até entrar na operação do empreendimento. Em verdade, a portaria 3.926, de 29 de março de 2016, depreende-se que a superintendência possui competência para decidir tal assunto. Está lá no artigo 1º, a delegação constante no inciso 1º, que é decidir para casos concretos os pleitos dos agentes que envolvem a aplicação direta de dispositivos constantes de regulamento associados às competências da superintendência estabelecida no regimento interno da ANEL. Então, diante do exposto, entende-se pertinente a concessão da cautelar para suspender a cobrança da PVA da LTTE até a decisão do mérito pela SCT. Julga-se ainda que, como a PVA é descontada em 18 parcelas mensais, não há necessidade de recontabilizar as parcelas pagas pela requerente, mas apenas suspender as vincendas. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.155.2018 de 79, voto por conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela linha de tal bateta transmissora de energia com vistas a suspender a cobrança da parcela variável por atraso de entrada da operação à PVA, referente às instalações constantes do contrato de concessão número 20 no mérito da aprovimento e para determinar ao ONS suspender a cobrança das parcelas de PVA vicendas até a decisão de mérito e encaminhar o processo para a SCT para análise de decisão de mérito é o voto. Em discussão? Bom, sobre o caso concreto, entendo que o encaminhamento do relator é pertinente, também identifico, assim como a Procuradoria, também os elementos para a concessão da medida cautelar, mas eu queria trazer aqui uma reflexão sobre a própria parcela variável em si. A parcela variável que foi criada lá em 2007, já tem 11 anos, que tem o nobre objetivo de maximizar a disponibilidade das instalações de transmissão e esse incentivo para maximizar é mediante descontos nas remunerações, nas receitas das transmissoras, sendo duas delas que a parcela variável por indisponibilidade e a por restrição operativa após a entrada de operação e tem a por atraso, que é a PVA, que é o caso concreto, que é quando não é cumprido aquela data prevista nos contratos ou nos atos de outorga para a entrada em operação. Sobre essa parcela variável, eu gostaria de trazer essa reflexão, se não seria pertinente fazer uma avaliação da eficácia dela. Por quê? Porque os contratos de concessão já trazem alguns incentivos para que as instalações de transmissão entrem no prazo. Incentivos bem significativos na minha visão. Ele já prevê automaticamente a concessão de RAP em caso de antecipação e considerando que o prazo de outorga não varia, ele aumenta, ele é um belo incentivo para que se antecipa a entrada de operação. E o não cumprimento da data de entrada, ele diminui o período de recebimento de receita, ou seja, ele também é um incentivo. Se ele atrasa, ele deixa de receber receita, ele tem um incentivo a cumprir a data. Temos também a execução das garantias financeiras, que é mais um incentivo, e ainda a possibilidade de penalização por parte da ANEL por causa de não cumprimento dos contratos. Eu não tenho a convicção da eficácia da parcela variável por atraso se de fato ela funciona como um incentivo para cumprir os contratos. Se eu queria compartilhar com o senhor, se não seria pertinente a gente solicitar da área, não a SCT no caso, mas a regulação, se não seria pertinente fazer uma avaliação especificamente da parcela variável por atraso, se não seria para verificar se de fato ela atende os objetivos e se ela é a melhor forma de proporcionar esse incentivo para o cumprimento das datas dos contratos de concessão. Limpe, e diretor, nessa linha também, eu acho assim, no mínimo, no mínimo, a gente tem que revisitar a questão. Já há precedentes formalizados na diretoria, como esse hoje, trazido pelo diretor André, em que a gente começa a identificar casos em que talvez deveria ter um rito de contraditório. O parecer da procuradoria já está bem claro em relação a isso. Então, no mínimo, a revisão do rito eu acho que deveria ser feita. E eu concordo com o Rodrigo Limpe, essa sempre foi a minha percepção de que talvez a RAP, de parcela variável por atraso, em que você já perde 100% da RAP, e esse adicional talvez seja até contraproducente. E um dos aspectos que eu acho que a gente poderia trazer agora é que na revisão da norma, lá da 070, com a resolução que está vigindo hoje, teve um, a 729, teve uma análise de impacto regulatório muito boa em relação a PVI e PVO. A relação da PVA não teve esse mesmo tratamento. Então, eu acho que a gente deveria, já que teria que revisitar o rito, aprofundar a discussão limpe e verificar até a própria coerência do mecanismo, mas aí com base agora já no instrumento que a gente tem nas nossas normas de regulação, que é a avaliação de resultado regulatório. A forma como está feita, ela é eficaz, ela é efetiva, ela é eficiente, tem situações mais adequadas. Então, aqui no caso concreto, eu acho que está perfeita a decisão do diretor André, eu acho que ele traz aqui os elementos dessa nova convicção de ter se informado, mas eu faço cor ao diretor Olímpio, eu acho que a gente já tem massa crítica para pelo menos iniciar a discussão sobre esse aspecto da PVA. Me permita também fazer um comentário, eu entendo que no momento que a PVA foi concebida na sua redação original e depois no aprimoramento que ocorreu por ocasião da aprovação da resolução 729, nós tínhamos um cenário bastante adverso com relação ao adimplemento do cumprimento dos cronogramas de obras. De fato, a avaliação da eficácia da PVA quando ela foi originalmente prevista, ela ficou bastante prejudicada porque não houve a sua eficácia no momento. Houve uma interpretação naquela época do operador nacional de que a aplicação da PVA somente deveria ocorrer após uma decisão da ANEL. Então, no momento em que a resolução foi aprovada em 2007, os primeiros descontos por PVA só ocorreram em meados de 2012, 2013. Então, nós perdemos um momento importante para verificar se de fato essa ferramenta teria sua eficácia ou não. Ocorre que em 2016, quando foi revista a norma, exatamente por não ter esse sinal bem identificado, optou-se pela manutenção do sinal com diversos aprimoramentos. um deles foi a diluição do pagamento que antes eram apenas quatro vezes, mas passou-se a se fazer em 2018. Entendo que esse momento onde temos uma governança muito mais eficiente na gestão dos empreendimentos, pelos instrumentos que o doutor Limpe já comentou, pelo acompanhamento da gestão dos contratos feitos pela SCT e pela forma de fiscalização que estamos fazendo no acompanhamento dessas obras, entendo que teremos que fazer uma rediscussão e é importante considerando todos esses instrumentos que temos hoje. Não é possível fazer uma avaliação apartada apenas de um ou outro instrumento. Então, entendo no seguinte encaminhamento que seria importante, sim, rediscutir esse ponto em específico. no entanto, é necessário que se coteje todos os aspectos que hoje relacionam-se com a eficiência do cumprimento dos cronogramas. Garantia de fiel cumprimento, os acompanhamentos que estão sendo feitos pela SCT e pela SFE, os sinais regulatórios também. Um ponto importante que essa discussão é muito própria para contratos de concessão. No entanto, para o cumprimento de resoluções autorizativas, há aí a necessidade de manter um sinal de adimplemento que não é bem claro, diferente dos contratos de concessão. Acho muito interessante essas reflexões que foram feitas e me associo à preocupação apresentada pelo diretor LIMP na linha de que também as considerações realizadas aqui por Sandoval, diretor Sandoval, na linha de que os mecanismos regulatórios desde a época em que foi criada a PVA evoluíram bastante. A própria robustez do contrato de concessão foi introduzida uma série de comandos no contrato de concessão de tal sorte que, como bem ponderado pelo Sandoval, para os contratos de concessão, acho que a PVA na atualidade perde aquele seu objetivo inicial. Acho que muito oportunas observações e poderíamos cadastrar uma discussão, doutor Ivo, superintendente da SCT, para a gente avaliar a pertinência de se manter a PVA para o contrato de concessão, porque nas questões de autorização, esse sim é o instrumento válido, tem toda eficácia para exigir a adimplência e a execução do que se pretende no tempo necessário. Mas, para o contrato de concessão, quer me parecer que esse instrumento já perde aquele seu ímpeto de dar do incentivo regulatório. Diretor André, só um detalhe técnico aqui, já comparado com a discussão anterior, até meio bobo, mas me parece que a gente está dando parcial provimento, já que não está aceitando a questão das parcelas já pagas. Só para esclarecer no dispositivo. Exato, no dispositivo, acho que cabe dizer que é o parcial provimento, a gente vai conceder a suspensão, mas não o retroativo. Só um comentário também, para não ser repetitivo, concordando com o que foi colocado, mas não é demais ressaltar o contexto quando foi discutido e introduzido esse regulamento. Era completamente diferente do que nós temos hoje, pelas razões que já foram comentadas, e certamente o que muito incomodava o setor elétrico era o nível de inadimplência na entrega do que foi contratado. Na entrega dos contratos de transmissão, num outro contexto, realmente a inadimplência chegava a 70%, 80%. Então aquilo, todos os mecanismos que foram pensados foi no sentido realmente de alcançar esse objetivo que é entregar o que foi contratado no prazo contratado. De fato, começar pelo edital, colocando um prazo mais realista, incentivo para antecipação, a gestão de contrato, matriz de risco mais clara, tudo que aqui foi colocado, eu acho que muda o contexto e justifica o que foi aqui comentado, dessa necessidade de fazer essa reflexão, mas na linha que colocou o Sandoval, atentando para a diferença que existe também entre aquilo que é contratado via licitação e aquilo que é autorizado. Eu acho que, para não ser evidentemente o propósito discutir isso aqui de maneira exaustiva, eu acho que, Ivo, você que está presente, fica aqui, talvez então, resumindo o que aqui foram os comentários, talvez um encaminhamento de articular com as demais áreas para fazer uma reflexão e pedir uma reunião técnica, que eu acho que é o ambiente mais apropriado, com a diretoria e as áreas envolvidas, a própria procuradoria, que tem questões relevantes também, para que a gente possa aprofundar esse debate para uma eventual atualização e revisão do regulamento. E aí, como disse o Tiago, eu acho que isso está bem alinhado com o nosso próprio planejamento e objetivos estratégicos de fazer essa avaliação da eficácia dos regulamentos, que medida ele agora, com o cenário atual, justifica essa revisão, essa eventual revisão. Bem, mas então, aqui voltando ao processo, em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclama, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela linha de Taubaté, transmissora de energia S.A., com vistas a suspender a cobrança da parcela variável por atraso na entrada em operação, PVA, referente às instalações constantes do contrato de concessão 20-2011 e no mérito de parcial provimento para determinar ao Operador Nacional do Sistema Elétrico suspender a cobrança das parcelas da PVA, vincendas até a decisão de mérito desse processo, encaminhar o processo para a SCT, para análise e decisão do mérito, já que tem competência delegada para a Tóquio. Sr. Distrito Geral, só um ajuste aqui no dispositivo, como bem pontuado pelo diretor Tiago. Então, no item A, é determinar o ANS suspender a cobrança das parcelas da PVA vincendo até a decisão do mérito, sem a necessidade de recontabilizar as parcelas pagas. E aí, no mérito, dá um provimento parcial ao recurso. Isso. Então, só fazendo, devido à retificação aqui na proclamação, só com relação a esse item, então é determinar, o parcial já havia comentado, então, determinar ao ONS a suspensão da cobrança da parcela PVA vincendo até a decisão de mérito e como é que é? Complementação? Sem a necessidade de recontabilizar as parcelas pagas. Portanto, sem a necessidade de recontabilizar as parcelas já pagas. Ok, próximo item.